Aplausos 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 A Sociedade Esportiva Tomeiras Campeão da Passa do Malo 12122 Obrigado pela sua forma Por que a quente estreia do Tomeiras O que é o nome do Tomeiras O que é o nome do Tomeiras A guia já conta a corte de vida Respeitamos os dois Mas se você vai passar a sua palma Eu não me sinto mais que eu não me sinto mais 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 O que é isso? Obrigado.